Quando eu senti, Senhor, pela primeira vez Tua mão a me amparar Tentei resistir, quis reagir, mas não fui capaz Me deixei seduzir pelo Teu amor Foi tão intenso, tão sublime aquele momento Que não queria que terminasse jamais E hoje eu sou todo Teu servo pecador Fiel, quero Te dizer sempre mais Te amo, pois me devo ver chapas E hoje eu sou todo Teu Servo pecador Fiel Quero Te dizer sempre mais Te amo, pois me devolveste a paz Quando eu senti, Senhor, pela primeira vez Tua mão a me amparar Tentei resistir Quis reagir, mas não fui capaz Me deixei seduzir pelo Teu amor Foi tão intenso, tão sublime aquele momento Que não queria que terminasse jamais Que não queria que terminasse jamais Quero Te dizer sempre mais Te amo, pois me devolveste a paz E hoje eu sou todo Teu servo pecador E hoje eu sou todo Teu servo pecador Te amo, pois me devolveste a paz Te amo e não Te deixarei jamais Te amo, pois me devolveste a paz me amparar, tentei resistir, quis reagir, mas não fui capaz, me deixei seduzir pelo teu amor, foi tão intenso, tão sublime aquele momento, que não queria que terminasse jamais, e hoje eu sou todo teu servo pecador, fiel, quero te dizer sempre mais, te amo pois me devo ver chapas, e hoje eu sou todo teu servo pecador, fiel, quero te dizer sempre mais, te amo pois me devolveste a paz. Quando eu senti Senhor, pela primeira vez, tua mão a me amparar, tentei resistir, quis reagir, mas não fui capaz, me deixei seduzir pelo teu amor. Foi tão intenso, tão sublime aquele momento, que não queria que terminasse jamais, que que hoje eu sou todo teu servo pecador, fiel, quero te dizer sempre mais, te amo pois me devolveste a paz, que hoje eu sou todo teu servo pecador, fiel, quero te dizer sempre mais, te amo pois me devolveste a paz, e hoje eu sou todo teu servo pecador, fiel, quero te dizer sempre mais, te amo pois me devolveste a paz.